Opa, e aí mano, beleza velho? Acabou de sair aqui como ganhar a badge aqui no Slend, eu acho que é a quarta ou a quinta mano, pra você tá pegando a asa. Pra você que não sabe, eu falo em todos os vídeos que é preciso de 12 emblemas pra você tá ganhando. Esse daqui é o quarto e quinto e é muito fácil também. Vou tá ensinando vocês como ganhar aqui no telefone e no computador, beleza? No computador é só você vir aqui ó, selecionar esse modo aqui, aí você vem aqui ó, um battle muito fácil e jogar agora, aí você só precisa ganhar da outra pessoa. Muito fácil mano, no final do vídeo eu vou deixar uma partidinha aí do cara, eu ganhando do cara, beleza? E no telefone vai aparecer aqui embaixo um negócio vermelho, aí você só clica e ganha mano, é muito fácil no telefone, beleza velho? Muito fácil mesmo de verdade. Então é assim que ganha cara, muito fácil. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí mano, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai tá me ajudando muito velho, muito obrigado. E agora os horários de vídeo que eu tô postando é 2 horas da tarde, beleza? Todos os vídeos vai sair agora só 2 horas da tarde, beleza? Então o mapa do Slend vai tá aí na descrição, quem quiser pegar, pega aí, beleza? Ah, e lembrando, se você não conseguir pegar aqui pelo computador, mano, pega pelo celular, beleza? Ou baixa um emulador aqui no computador e baixa o Roblox no emulador e pega velho, porque tá meio bugado aqui. Não é todo mundo que tá conseguindo ganhar no computador, mas aí tenta aí velho. Se você não conseguir, pega no telefone, que é muito fácil. Vai tá aparecendo um negócio vermelho aqui, você clica e vai tá ganhando no celular. Então é esse o vídeo, mano, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu e fui. Fica com a partidinha aí, beleza, mano? Onde eu ganho? Fica com a partidinha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal